Web Rádio Marília TV FM Oi minha gente, sou a Fernanda, honorado pelo programa especial E hoje estou com o Fera Ducavaco, Dudu Ducavaco Ele está aqui na minha frente e vou conversar com ele Oi Du, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus, me conta um pouquinho da sua história Bom, eu comecei a tocar o cavaquinho desde pequeno, desde 5 anos de idade E aprendi, aí eu vi o meu primo tocar e quis aprender sobre mais o cavaquinho Aí, hoje em dia eu faço aula de cavaquinho com o professor Luiz São Brasil E quando eu estou indo na percussão, eu aprendi com o meu tio Maurício, que é tacatabaque Fiquei observando a mãozinha dele, tocando E eu observei e hoje em dia eu faço aula de percussão com integrante da minha outra banda, o Trem dos Onjos Que é o Bill Lucas Você tem uma mão de BH, qual é o nome dela? Chama Dudu Ducavaco e Banda Tem seis integrantes da minha banda E a gente toca MPB, Chorinho Eu fiquei sabendo que você toca alguns instrumentos, mas é só, no que a paixão é mais o cavaquinho, como é que é isso? É mais o cavaquinho, aí tem o banjo, o pandeiro, o repique, surdo, o gazar e o tamborim Como é que surgiu essa paixão pelo cavaquinho? É, o que eu gosto muito de falar, quando eu estou tocando o cavaquinho, eu pego a minha emoção, jogo dentro dele e do cavaquinho jogo para todo mundo Show de bola, hein? Obrigado Du, eu estou reparando que tem alguns autógrafos no seu cavaco Qual deles que é mais importante hoje para você? Todos, eu, primeiro eu estico, o Buarque, de Holanda O Jorge Aragão, que me levou na quadra da Portela O Amilton de Holanda E Alcione foi na quadra da Portela também E as pessoas que têm assinamento, como é que faz de ter essa prática toda? Ah, tem que treinar todo dia E dedicar e colocar na prática Me conta um pouco da sua rotina bem ativa Além da música, além do cavaco Eu faço aula de academia Eu faço teatro, lá no Crepúsculo Eu faço psicóloga com a Márcia Eu faço aula de dança contemporânea Eu treino cavaco todo dia, uma hora por dia A sua agenda já é bem lotada Não é só para ter ouvido de escutar algumas músicas? Ah, eu ouço muita música E eu sou eclético Eu gosto de ouvir tudo um pouco De cada estilo Eu fiquei sabendo que você tocou o hino nacional em vários eventos Toca um pouquinho aqui agora pra gente Música De ver, sensacional Obrigado Agora eu queria que você tocasse um pouquinho do pandeiro pra mim Pode? Faço Dudu coloca o cavaquinho no chão E pega o pandeiro ao lado da cadeira Que perfeição, hein? Eu fiquei sabendo que você foi o primeiro músico com a Sandra Medidal A lançar um DVD na América Latina Me conta isso um pouquinho Bom, esse DVD se chama Dudu do Cavaco Banda E foi lançado em outubro de 2015 Como é que foi pra você Te lançar o seu primeiro DVD? Fernanda com o DVD na mão Eu fiquei muito feliz e Cada dia que passa eu Fico feliz fazendo o que eu gosto E muito amor que eu tenho Por esse DVD Pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho Do seu DVD Como é que faz? Entra no site Que é www.dududucavaco.com.br E no meu Facebook É Eduardo Gontijo Quem quiser me seguir no Instagram É arroba Dudu do Cavaco Oficial Então Valeu pra sua entrevista Obrigada por tudo Muito obrigado Tô muito feliz de participar desse programa E obrigado a todos vocês Então é isso Minha gente Eu fico por aqui Mas não deixo te conhecer Dudu do Cavaco e Banda Web Rádio Marília TV FM Uuuu 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 Uuuu